Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Livraria El Shaddai. Meu nome é Vitória Jean Felice e é um prazer receber você nesse vídeo. Hoje é um daqueles vídeos especiais que eu vou compartilhar com vocês uma obra, um livro, que é um dos meus favoritos do ano, aquele tipo de livro que você quer ler todo ano porque você precisa renovar, você aprende muito e ele fala muito com você e te aproxima de Deus. Esse livro é um guia para a oração fervorosa de Pink. Pink se converteu aos 22 anos, ele é um grande escritor, foi um grande teólogo que era calvinista e também se embasava nos puritanos. A sua última frase antes dele morrer foi, a escritura explica a si mesmo. Esse é o segundo livro que eu leio desse autor e é muito nítido como ele era alguém fiel às escrituras e apaixonado por Jesus. Normalmente tem livros que deixam melhor a parte mais top para o final do livro, mas na segunda página já desse livro eu fiquei tremendamente impactada como ele aborda a oração de uma forma tão séria, criteriosa e fiel à palavra de Deus que faz você avaliar a si mesmo, sabe? Faz você avaliar como um pecador, faz você se avaliar como um cristão, como tem sido a sua oração diária e como a oração é importante na vida de um cristão. Gente, é um livro que é tão profundo, tão impactante que às vezes você tem que dar uma pausa, respirar, meditar, iluminar tudo que você leu, sabe? É aquele livro que você quer ler ano após ano para renovar o que está falando naquele livro. É algo muito profundo. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que esse livro abordou para dar um gostinho de quero mais, sabe? E é logo nas primeiras páginas que eu quero compartilhar com vocês. Nem sempre os cuidados e prazeres deste mundo é que são as causas impeditivas. Alguns permitem que os deveres públicos impeçam o desempenho dos privados. Então, tem muito, vamos supor, pastor, muito líder, muito cristão que fica tão embasado, às vezes, na tarefa diária, na tarefa de preparar um sermão, de estudar um tal, um livro. Aqui, logo em seguida, ele também fala sobre as pessoas que buscam muito a escatologia, buscam a teologia, mas não buscam a presença, o secreto, a oração, que é você conhecer a Deus. E isso é muito sério, porque é muito verdade. Às vezes, a gente se torna um pouco Marta do que Maria. Isso é perigoso. Orar com fé não é acreditar em certa crença de que Deus nos dará daquilo. Porque orar com fé não é acreditar em certa crença de que Deus nos dará aquilo que pedimos, mas que Ele nos concederá o que for mais sábio e melhor. Isso é muito verdade. E ele vai falando sobre pontos-chave da oração, como deve ser uma oração correta diante de Deus. Isso é extremamente essencial. O cristão precisa ter uma oração zelosa, uma oração sincera, uma oração que confie em Deus, uma oração que olha pra Deus como seu eterno Salvador, como Deus poderoso, como aquele que vai realizar. E é o que Ele falou, oração com fé não é você orar acreditando naquilo que vai acontecer, o que você tá pedindo, mas você acreditar que o melhor é a vontade de Deus e que ela vai se cumprir. Então, eu recomendo muito esse livro. Compartilha, indica pros seus amigos, porque ele é muito, muito, muito profundo. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Tem aqui o QR Code que te leva pro site, tem cupom de desconto pra você, que é assinante aqui do canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.